Os motoristas que passaram por o banque da Câmara hoje bem cedo encontraram o trânsito lento e em meia pista no sentido BH. O motivo foi esse acidente envolvendo o caminhão carregado de eletrodomésticos e um outro veículo que seguia na mesma direção. A gente nota que a cabine foi completamente destruída. A carroceria se rompeu e os objetos estavam sendo transportados e ficaram espalhados, fechando as duas pistas. Aqui, do outro lado, a gente encontra geladeiras, colchões e alguns móveis. Todos foram colocados para lá para que o trânsito fosse liberado. O caminhão bateu naquele outro ali, que ficou com a traseira um pouco amassada. O motorista explica o que aconteceu durante a madrugada. Eu estava descendo, ganhei a pista daqui porque o radar ali é 60. Você estava mais devagar por causa do radar? Estava devagar. Aí, acho que ele veio, eu não sei se ele cochilou ou o que aconteceu. Aí, eu só vi quando deu aquele impacto no caminhão que eu já parei ele me empurrando. Aí, o calor do carro não me ouviu a cabeça balançar. Falei, não, tem alguém vivo lá. Aquele ano que eu ele não retorou, eu falei, ah, sobrou nada. Aí, desci e o cara já estava sentado em cima do frontal do caminhão. Como que ele conseguiu sair daquela cabeça? Só Deus. Só Deus que eu pôs a mão nele mesmo. O relato do seu Luiz se torna ainda mais impressionante quando a gente olha de perto o que sobrou da cabine. O motor foi todo arrancado, destruído. E olha só, sobrou muito pouco do local onde o motorista estava. E lá dentro da carroceria está o volante. Chegou na Polícia Rodoviária Federal, foi o SAMU que fez o socorro e levou a vítima para o hospital de Santos Dumont. Chegou na Polícia Rodoviária Federal, foi o SAMU que fez o socorro e levou a vítima para o hospital de Santos Dumont.